Foi uma manhã de desespero e dor. A chuva começou e logo tudo veio abaixo. Desce, olha pai, meu Deus, vida, olha. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, Jesus. Jesus. Meu Deus do céu. O que se viu foi uma avalanche de terra destruindo casas e matando pessoas. Foram mais de 200 milímetros de chuva registrados em poucas horas. Em diversos pontos do Grande Recife, o temporal causou deslizamentos de barreiras, alagamentos e inúmeros transtornos na região. Existe uma grande operação para resgatar vítimas e acolher moradores que perderam tudo. Esse trabalho conta com mais de 190 bombeiros de Pernambuco, 11 da Paraíba, 7 de Minas Gerais e 8 do Rio Grande do Norte. Auxiliam também 60 militares do Exército, 22 da Marinha, 8 policiais militares, guardas municipais, policiais civis e 25 funcionários da empresa de limpeza urbana e defesa civil. Tem alguns pontos que são dados como focos de prioridade para a defesa civil. A gente tem, primeiro, resgate dessas pessoas, resgate das pessoas que estão desaparecidas. Isso é muito importante para a defesa civil, para o Corpo Bombeiros, entregar o corpo à população, para que ela faça o enterro digno. Então, a gente é solidário com relação às famílias e a gente tem todo o respeito. Então, a gente está fazendo todos os esforços voltados para esse atendimento. A gente também tem a prioridade de fazer, com essa mudança, com essas fortes chuvas, teve uma mudança completa de cenário em várias localidades. Então, a gente precisa passar por cada um ponto desse, vistoriar, fazer análises de cada um local desse. E, primeira coisa, a gente pede que a população siga a risca as orientações dadas pela defesa civil. Para conseguir atender todos os locais atingidos, os profissionais trabalham estrategicamente em cada ponto onde a chuva causa tragédia. Com o gabinete de crise montado, vários profissionais estão espalhados aqui na cidade do Recife, em vários pontos de atendimento à população. Dentre eles, temos cerca de 400 profissionais da defesa civil especificamente atuando em vários pontos. Inclusive, naqueles principais pontos, como Milagres, Jardim Monte Verde e Caique. O coronel da defesa civil fala que é realizado o trabalho de prevenção de acidentes nessas áreas. Com relação às chuvas, é um trabalho preventivo. A gente vem todo humano, conhecendo todas as localidades, dando toda a atenção especial à população. Verificando, fazendo vistorias, fazendo obras de contenção, fazendo limpeza de canaleta, aplicação de lona, aplicação de geomando. Então, isso é um trabalho preventivo. Nesse período, a gente chega num período de preparação para a resposta. A gente se prepara com toda a equipe de profissionais, com um plano de contingência. A gente ativa o plano de contingência para dar suporte à população. Diante da situação, a defesa civil reforça o alerta sobre o alto risco de deslizamentos em outras regiões. Uma vez que o solo já está bastante encharcado. A gente está num período de chuvas, o acumulado foi muito grande. Então, desde já, a população que está em área de risco tem que sair do seu local, procurar um local seguro para se abrigar e abrigar seus familiares.